E aí galera, tudo certo? Pessoal, a gente vai dar uma olhada hoje na build 25252 do canal Dev do Windows Insider, beleza? Pra quem é no canal rapidinho aqui, teve muita gente chegando no canal recentemente, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vai ser um vídeo sobre uma build Insider, tá bom? Uma build de uma versão que ainda está em desenvolvimento, tá? Uma build, está uma versão que tem alguns recursos que podem ou não ser lançados para o Windows 11 em uma futura atualização. E hoje galera, tem umas coisinhas aí que... É, vocês vão ver, vocês vão ver. Já vou mostrar pra vocês aqui, tá? Mas antes, só lembrando vocês rapidamente, caso você queira fazer uma compra na Amazon ou no AliExpress pelos próximos dias, utilize os links da descrição aqui, tá? Tem a nossa planilha de ofertas com várias coisas bem legais aí pra incrementar muito o seu setup ou simplesmente pra melhorar aí seu dia a dia, comprar umas bojigangs por lá, tem umas coisas lá bem legais, com um precinho bem bacana, tá? Fiz uma curadoria lá, peguei umas coisas com preços bem legais que eu encontrei por aí, da categoria, tá? Coisa pro computador, coisa pra celular, coisa pra casa inteligente, ó, tipo quando eu fiz esse céu de nuvens aqui, esses LEDs aqui, aqui atrás, tem muita coisa aqui do meu cenário mesmo, que eu vou contar isso por aqui no meu setup, que tá nessa planilha, tá? E caso você não encontre nada naquela planilha de alguma coisa que tem interessante, seja, utilize os links da descrição também, tá? Tem dois links, um do Amazon e outro do AliExpress, clica nele e depois você navega pela loja aí e dá tempo você comprar até as coisas pro Natal aí, tá chegando, tá? A gente tá quase chegando em dezembro ainda e as coisas normalmente chegam em média 15 dias por aí, então se você comprar hoje assim, dá tempo de chegar pro Natal tranquilamente, tá bom? Então aproveita aí, eu utilizo os links na descrição pra vocês fazerem as compras aí no final de ano, beleza? Vamos lá então, galera, vou mostrar pra vocês aqui as novidades, deixa eu só virar a tela aqui, as novidades da estruturação e já estão vendo aí na bucha que vem hoje, né, galera? Mas já já a gente chega nesse detalhe aí, vou mostrar pra vocês aqui. Vamos falar um pouquinho sobre as novidades, chegaram umas vídeos anteriores que não tinham sido liberado pra mim, entrou naquele teste sistema AB, mas agora tá liberado aqui pra mostrar pra vocês, inclusive tem um recurso meio escondido aqui que eu ativei aqui, vou mostrar pra vocês se eles me digam se foi uma boa solução ou não daqui a pouquinho, tá? Mas o primeiro que tinha se liberado antes, que agora tá aparecendo pra mim, é o panel de widgets aqui em tela cheia, tá? Quando você entra aqui agora você pode colocar ele em tela cheia, se você gosta do panel de widgets, comenta aí se você achou legal. Isso aqui, tá? Eu pessoalmente sou uma pessoa que não utilizo, tá? Mas agora a gente tem aí o panel de widgets em tela cheia pra quem quiser, tá? O resto aqui tá normal por aqui, tá? Mas tem essa opção aí. Além disso, tem um recurso meio escondido aqui, tá? Que eu ativei, que é o seguinte, galera, vem aqui em comparações e sobre, se a gente descer a página, a gente vai ter essa nova opção aqui, tá? Que ela não tá disponível pra todo mundo, se você tiver nessa build aí, pode conferir, tá? A gente vai ativar ela manualmente, que é o trocar ou reciclar o seu computador, tá? Esse é um recurso que vai ajudar a galera que vai realmente, como o próprio nome diz, trocar ou vender o computador aí deles, tá? Porque eles vão dar links e ser direcionados aqui pra te ajudar a fazer backup dos seus arquivos Ou remover seus dados do computador, tá? Deixar ele zeradinho lá, zero bala, pra você passar ele pra alguém Ou realmente só pra você começar a reutilizar de outra forma Uma coisa que eu não sei se foi realmente a melhor solução ou não, inclusive eu quero a opinião de vocês sobre isso É o seguinte, quando você clica aqui, por exemplo, fazer backup de dados Ele vai redirecionar você pra um site, onde lá ele tem sim, tem todas as informações, todo o passo a passo De como você pode fazer backup dos arquivos, tá? No caso, ele vai recomendar aqui o OneDrive, que é uma das opções mais práticas, assim, pra você fazer backup Ou ele pode redirecionar você também pra um passo a passo de como remover seus dados do computador de forma segura, tá? E a minha questão é, funciona isso aqui, é prático pela questão de ser uma página no web Então você pode detalhar bastante, pode autorizar isso aqui em tempo real, caso seja necessário Mas eu não sei, talvez, seria mais interessante se quando eu clicasse aqui, por exemplo, em remover dados Redirecionar você pra ferramenta de remoção de dados do sistema mesmo Você pode vir aqui em sistema e vir aqui em recuperação E aí vai ter a opção aqui, restaurar o PC Que basicamente é a função de formatação aqui do sistema, tá? Você pode deletar ou manter os arquivos, mas apagar o sistema ali pra realmente deixar ele zero bala E passar ele pra diante, sem ter tanta preocupação com isso, tá? Não sei se é a mais interessante redirecionar pra cá Como a ferramenta não tá liberada oficialmente ainda, talvez eles estão pensando aí no que fazer Talvez eles vão adicionar um terceiro botão ali, que realmente um a um guia E o outro vai ser realmente pra abrir a ferramenta, não sei o que pode ser Mas comenta aqui embaixo o que você acha mais interessante É direcionar pra ferramenta em si, e aí a pessoa se vira pra aprender a utilizar ela Ou direcionar lá pra página da web, que às vezes vai ser um pouco de injeção de linguiça lá Mas vai explicar tudo se precisa pra fazer realmente a remoção de dados Ou pra realmente, como é que é, pra fazer backup dos seus arquivos, por exemplo Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês Aproveitando o navegador tá aberto, quem viu o Winnews dessa semana e da última semana No sábado, a gente lançou aqui vídeo sobre o nosso resumo semanal de notícias Pra quem não viu ainda, o quadro voltou ao canal, tá? E eu falei pra vocês que o pessoal começou a vasculhar os códigos e achou esse ícone aqui E agora é nessa vídeo que ele chegou oficialmente, tá? Então quem tiver conectado a uma rede de VPN Aqui no ícone aqui embaixo vai aparecer esse ícone com um cadeadinho aqui Indicando que você está em uma VPN mesmo, tá? Na prática não muda nada, tá? Não é nenhuma feature nova, só um negócio pra você bater o olho e saber Ah, beleza, tô na VPN, então posso continuar trabalhando aqui normalmente Ou você vai bater o olho e fala, ué, minha VPN desconectou Aí você vai lá e conecta aqui Só uma indicação visual um pouco melhor E falando em indicação visual também, tá? Antes da gente entrar nessa parte visual meio polêmica aqui Tem uma outra coisinha bem legal que eu reparei nessa build aqui Não sei a quantas builds está acontecendo Mas eu reparei nessa Que é o seguinte, quando você arrasta aqui, por exemplo Os íconezinhos aqui pra baixar tarefas E ele deixa você fixar Não sei se eles estão reparando, mas ele tem uma micro Micro animação aqui Ele faz um popzinho quando você coloca alguma coisa fixada aqui Isso aqui está bem sutil mesmo Mas assim, são detalhezinhos como eles são bem legais Mas tem um detalhezinho que esse sim me chamou atenção Quando você tira ele daqui, ó, volta pra cá Percebe que a setinha anda um pulinho assim pra cima Eu achei bem legal isso aqui Eu não lembro se eu tinha reparado nisso antes Não lembro quanto tempo isso está acontecendo Mas eu testei aqui na build física mesmo Na minha build física Porque eu estou aqui usando uma máquina virtual agora E na atual não está funcionando isso aqui, tá? Não sei que pra mim não esteja funcionando Vamos entrar aqui então realmente na polêmica aí Dessa barra de pesquisa aí, né, galera? A Microsoft está bem decisa aí Ela está testando vários modelos de barra de pesquisa Acho que só esse ano foi a quinta, sexta versão Da ação de pesquisar aqui E assim, galera Eu vi uma reação na internet aí Vi uma reação no Twitter, né, galera aí Comentando E essa aqui está meio divisiva, assim Tem muita gente que gostou Mas tem muita gente que não gostou Eu estou mais pro lado que não gostou muito Mas tem umas coisas legais aqui nisso aqui Já vão só pra vocês Mas eu quero saber de você Olhando aqui agora, batendo o olho aqui Você acha que você gostou disso aqui? Ou você odiou realmente? Porque há pouco tempo atrás Inclusive a Microsoft já liberou pra todo mundo isso Entrar aqui em uma outra máquina virtual Pra vocês dar uma olhada Caso o seu ano esteja no Windows 11 Atualmente esse aqui é o botão de pesquisa aqui Da Microsoft, do Windows 11, tá? E quando a Microsoft já colocou isso aqui Faz pouco tempo, faz poucos meses, assim A galera já deu uma chiada aí Que a gente não gostou Esse aqui eu gostei, tá? Porque eu achei bonitinho realmente Ele realmente ocupa mais espaço na barra de tarefas Mas é o meu gosto, sim Não se culpa tanto, assim, os passos, tá? Comparado ao que tá testando agora E ainda assim eu acho bem bonitinho, tá? Muito mais bonitinho do que aquele ícone lá Porém, aqui o maior problema disso aqui Na minha opinião, é que ele não é opcional É isso aqui e acabou, tá? Realmente, você não tem opção de voltar aqui Uma coisa que você pode fazer É vir aqui em configurações na barra de tarefas, por exemplo E vir aqui em E desativar ele caso você não queira Você não quer ele ali? Você pode desativar, pronto E aí você quer começar a pesquisar uma coisa Abre o menu do Instagram Começa a digitar aqui normalmente E você faz a pesquisa aqui como sempre foi Realmente não tem opção Ou é isso ou é um ou nenhum Agora, porém Como ele tá testando aqui essa nova versão Pelo menos, se a gente vir aqui em configurações Certo? A gente tem aqui o botão pesquisar Porque realmente o botão tem ali na Como eu mostrei pra vocês agora há pouco na outra máquina E também tem ali somente o ícone da pesquisa Então realmente agora sim isso eu acho legal Eu não gostei muito da caixa inteira Mas achei legal que agora deram opção Eu não ligo da Microsoft Implementar alguma coisa que é meio duvidosa Mas eu acho ruim quando ela força isso Quando ela deixa opcional Tem isso aqui novo Goste ou não goste Beleza, não gostou Pode utilizar o antigo aqui Eu gosto quando ela faz isso Ela muitas vezes faz isso Ultimamente tem feito menos Ela já fez mais antes Mas pelo menos agora Ela voltou a fazer e deixar como opção E se você não quiser Você pode vir aqui e ocultar também Caso você queira ter nada ali Começar a utilizar somente no menu iniciar também Mais uma coisa assim Um detalhezinho que eu achei até ok Nessa nova caixa de pesquisa aqui É que o seguinte Deixa eu mostrar aqui Por exemplo no botão pesquisar Quando você clica aqui Pra pesquisar Você clica aqui Você clica e começa a pesquisar E a caixa de pesquisa está lá em cima Agora como ela é uma caixa com um pouquinho mais de espaço Quando você começa a digitar Ela realmente é uma caixa de pesquisa mesmo Que as informações que você começa a digitar Ficam aqui embaixo Isso aqui eu achei ok Começa a digitar Ela começa a ficar ali embaixo Igualzinho era no Windows 10 Isso aqui eu achei mais legalzinho Me incomoda um pouquinho Ele não ser tão arredondado assim Já que o Windows O sistema inteiro tem tudo Canto arredondado aqui Tudo arredondado aqui Aqui está tudo arredondinho Mas aqui ele não está tanto Ele está bem sutilmente Então realmente Não achei tão coeso com a interface Um problema que melhorou muito No Windows 11 Mas ainda existe esse problema Mas realmente Não sei Eu pessoalmente Eu estou mais para o lado Que não gostei Mas eu quero saber de você Se gostaram Não gostaram Comenta aí embaixo Eu quero muito saber Lembrando galera Caso você tenha gostado desse vídeo Deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito ainda Ah um detalhe importante galera Muitas vezes eu mostro uma coisa Que não é muito legal Por exemplo A caixa de pesquisa aqui E o pessoal dá deslikes no vídeo Sendo que eu não sou o Microsoft Só estou mostrando a informação para vocês Avariem por favor o vídeo O vídeo em si As informações passadas Tudo mais Então vale aí Se você gostou Ou não de recurso E se você não gostou Dá deslikes Aí não vai ajudar nada Aqui no canal Não é bem assim Funciona Beleza Mas lembra que eu falei Para vocês sobre inconsistência Aqui na interface Então eu já mostrei aqui no canal Um vídeo muito bacana Que é esse aqui Sobre como você pode melhorar E muito essa questão Da estética Do sistema E corrigir Praticamente Todos os problemas De incoerência Na interface Que tem no Windows 11 Confere aí Que é um vídeo bem bacana Provavelmente você vai gostar E vai deixar seu Windows Maravilhoso Confere lá Devejo nesse vídeo E falou